Salvador, começou aqui, em 2010, a parceria entre a Fundação Inatel e a Associação Salvador. É verdade, esta parceria foi um... Eu sempre sonhei na Associação ter um espaço onde as pessoas pudessem praticar desporto, porque considero que para todas as pessoas o desporto é vital. E para pessoas com mobilidade reduzida e que têm maior dificuldade de movimentos, o desporto e movimentar o corpo, é fundamental. E é difícil de encontrar espaços onde as pessoas possam praticar algo devidamente preparado e com as infraestruturas indicadas e com as pessoas formadas para que as pessoas possam praticar algum desporto. E eu tinha sempre essa dificuldade neste espaço esportivo adaptado aqui no Inatel. É um espaço de convívio entre as pessoas, porque vêm várias pessoas com vários graus de deficiência e cada uma se inspira na outra. Nós temos fisioterapeutas especializadas, ou seja, uma pessoa chega aqui, é feita uma avaliação, que tipo de exercício é que a pessoa deve fazer. E para além disso, não só temos o exercício dentro do próprio ginásio, como lá fora temos as bicicletas adaptadas, a iniciação ao meio aquático, temos também uma equipa de dança. Outra das iniciativas que a Associação Salvador tem feito, fazem vídeos recorrentes e partilharam nas redes sociais. E o último vídeo que vocês fizeram sobre o estacionamento chegou a ser viral. Tive mais de um milhão de visualizações. Há um milhão de pessoas sensibilizadas, há um milhão de pessoas a pensar de forma diferente. Já tem mais de dois milhões, creio eu. Mas eu acho que o vídeo teve tantas visualizações porque todos se identificam e todos já cometeram aquela pequena infração. Ah, vou só parar aqui o carro, são só dois minutos e isto não vai fazer mal a ninguém. Um estudo disse mesmo que seis em dez pessoas afirma que estaciona mal o carro. Só que de facto isso acontece recorrentemente. E para nós que circulamos numa cadeira de rodas é sempre difícil. Em Portugal, as pessoas não sabem, mas 8 a 10% da população tem algum tipo de incapacidade. E estamos a falar de 800 mil a um milhão de pessoas com algum tipo de incapacidade. Infelizmente vê-se pouco essas pessoas porque não há condições nas ruas e nas nossas cidades para elas circularem. Portanto, é muito importante que as pessoas tenham consciência de que vivemos a sociedade e que temos que respeitar os direitos de todas as pessoas. E o vídeo é mesmo para sensibilizar todos para que haja essa mudança de mentalidades. Eu acho que é um trabalho que se vai fazendo, não é? É um passo, é um pequeno passo. Se conseguimos ou não. Acreditam que, eu sei que quando fizeram o vídeo, pessoas não foram preparadas, foram apanhadas de surpresa. Sim, sim, sim. Qual é que foi a reação delas? Vergonha? Ficaram envergonhadas? Sim, ficavam sem reação. Não, só dizia um desculpe. O problema das acessibilidades, o problema do emprego. O problema do emprego, ficou aí uma questão interessante, Salvador. O Salvador sente-se que isso ainda é uma barreira muito, ainda há preconceito em relação a isso? Eu acho que ainda existe algum preconceito em relação a isso. Há muitas pessoas que não estão sensibilizadas e que acham que as pessoas com deficiência não têm capacidade para fazer um trabalho de igual forma que qualquer outro cidadão. Temos connosco, então, o Amadeu, que frequenta aqui este espaço desde 2012, certo? 2012, exato, correto. O Amadeu, esteve o acidente em...? Estive o acidente em 84. 84. 84. Mas estava-me a confidenciar há pouco que não deixou de trabalhar, isso é muito importante. Mantive o mesmo trabalho, continuei a trabalhar, mantenho-me na mesma empresa e continuei a minha vida normal. E como é que descobriu este espaço? Como é que teve conhecimento do...? Eu tinha conhecimento da Associação Salvador e depois comecei a investigar no site deles e verifiquei que havia um espaço adaptado aqui na Fundação Inatel. Na altura, achei que seria o momento ideal para vir partilhar ideias, partilhar experiências e fazer algum exercício físico. E para quem nos está a ouvir também, que saiba que a Fundação Inatel e a Associação Salvador disponibilizam este espaço aqui no centro de Lisboa. Convidamos todas as pessoas que têm mobilidade reduzida ou que têm algum tipo de incapacidade também... Para não ficarem em casa e para não virem em casa. Salvador, muito obrigada por estar connosco. Obrigado por aqui ao Amadeu também, que também fez parte desta entrevista, o nosso convidado de surpresa, o nosso convidado de relâmpago. Muito obrigada mais uma vez. Eu espero que a Inatel e a Associação Salvador continuem por muitos, muitos anos e que pessoas como o Amadeu tenham a força de vontade de sair de casa e de se juntarem a nós. Eu acho que isso é o mais importante. Obrigada. Obrigado a nós e em nome da Associação Salvador e das pessoas que aqui frequentam, também quero prestar o meu agradecimento à Fundação Inatel porque esta parceria tem sido muito importante para as nossas vidas e para o nosso bem-estar. Obrigado.